E aí galera, mais um vídeo aí, tão aqui na roça E aí galera, tamo aqui na roça, mano, mais um rolê aí na minha vida aí, ó Aí enquanto eu dou os rolês, eu vou filmar os rolês agora, que nem eu falei Hoje estamos motorizados, um sambão E é só um vídeo curto aí, porque o outro vídeo furou tudo Eu já também me apaixonei, eu me apaixonei Como aqui na Quero, eu te dar um beijo, pra cariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar Tamo chegando aqui na roça E aí galera, até o próximo vídeo do céu Você seria o meu, meu luar o que? Só um marido Como as ondas são do mar